Legal o nome de vocês. Psicologia, quem é? Você é o Caio? Então é o Jordano. Você é de administração? Stephanie. A lista de chamadas está rodando ali. Deixa eu ver quem mais. Você como chama? Júlia. E o seu colega? Saulo. Aquicultura não está. Bom, aquicultura e matemática, então, não estão presentes. Então vamos começar com a fala do Centro Acadêmico Livre de Museologia. Temos aqui a Júlia e o Saulo. Tem como fazer a apresentação. Tchau. 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 primeiro eu queria dar um oi para todos e todas agradecer também pela oportunidade para estar falando aqui o meu nome é Júlia e esse aqui é o Saulo a gente é do Centro Acadêmico Livre de Museologia a gente vai falar sobre o grupo de trabalho que a gente vem conduzindo no âmbito do Centro Acadêmico chamado Currículo Formação e Atuação Museologia UFSC o Saulo vai explicar mais ou menos como é que surgiu pode passar mas eu vou explicando também aos poucos mas o Saulo vai dar um panorama geral do grupo de trabalho boa tarde a todas e todos também basicamente a nossa participação aqui no fórum é para relatar nossas experiências no caso de avaliação do curso especialmente através do grupo de trabalho Currículo Formação e Atuação Museologia UFSC que surgiu no âmbito do Centro Acadêmico Livre de Museologia inicialmente cabe destacar que sempre tivemos uma dificuldade com relação a avaliação e especialmente de interferência no sentido de poder encaminhar encaminhar questões relativas especialmente a currículo no âmbito do núcleo docente estruturante então o grupo de trabalho ele surge mais por necessidade dos estudantes de construir um espaço autônomo e que ao mesmo tempo tivesse algum poder de interferência no caso do curso especialmente porque o curso de museologia ele surge na UFSC em 2010 recentemente passamos por avaliação do MEC então estávamos no momento propício para revisitarmos a nossa trajetória enquanto enquanto curso e os estudantes então resolveram montar esse grupo de trabalho que o objetivo é produzir reflexões sobre currículo inicialmente foi apontada como uma das maiores problemáticas relativas ao nosso curso e por isso foi encaminhada uma discussão inicialmente focada no currículo em seus aspectos teóricos e mais específicos os outros dois eixos formação e atuação eles também fazem parte da nossa proposta só que ainda estamos na parte especialmente do currículo que ainda é mandado bastante esforço no sentido de estar problematizando a questão e não colocando a noção trabalhando também a questão do currículo no nível teórico para não ficar uma coisa estanque e a gente conseguir superar uma série de dificuldades relacionadas a nossa proposta curricular que no caso da UFSC se propõe interdisciplinar e que infelizmente acaba sendo por demais disciplinar o nosso curso de museologia segundo o nosso projeto pedagógico ele está na grande área da história e da antropologia ou seja transitando entre duas áreas e de certo modo se perde de vista que a museologia é um campo de conhecimento há bastante tempo consagrada com a epistemologia consolidada por mais que ainda em construção então a principal problemática hoje do curso é porque nós temos muitas disciplinas no campo da história da antropologia o que infelizmente dificulta um aprofundamento na nossa formação e consequentemente gera muitos conflitos claro sem dúvida mas especialmente prejudicando muito a nossa formação eu acho que a Julia pode falar um pouco mais só gostaria de destacar que a metodologia nós temos uma metodologia participativa no caso nós programamos fizemos um cronograma de encontros que foi dividido por módulos alguns estão sendo programados no sentido de seminário já ocorreu um seminário voltado às funções teóricas sobre currículo e com convidados com estudantes colaborando apresentando trabalhos e reflexões e ao final a proposta do grupo de trabalho é que eles ao final das atividades seja elaborado um documento síntese que registre os resultados das expulsões e das reflexões conduzidas pelo grupo de trabalho a nossa proposta é que esse documento ele ele vai será entregue ao núcleo da Centro Estruturante as coordenações a coordenação do curso ao departamento ao centro e vai ser disponibilizado para todos da universidade claro para todos os colegas também da museologia nacional já que no âmbito também da executiva nacional dos estudantes de museologia nós temos feito uma série de discussões relativas também à questão do currículo que é uma problemática de todos os cursos de museologia do país não é somente o nosso então esse grupo de trabalho do centro acadêmico acaba colaborando e corroborando com essa discussão mais ampla que está sendo feita em âmbito nacional bem eu vou falar sobre o módulo currículo que a gente acha que é um ponto nodal do grupo de trabalho que surgiu também no contexto de avaliação do curso que o curso foi recentemente avaliado pelo EMEC em setembro e a gente fez uma discussão sobre o relatório de avaliação e foi um espelho que a gente já esperava que o curso se defronta com falta de laboratório falta de professor falta de espaço que eu sei que não é que é comum no centro mas a gente estava enfrentando um pouco de descaso e desarticulação então a gente viu que uma das melhores maneiras que a gente podia fazer é seguir com os trabalhos no âmbito do centro acadêmico o módulo currículo a gente está é o terceiro quarto encontro já que a gente vem discutindo o currículo com base em alguns documentos que é o projeto pedagógico curso o formulário de avaliação que a gente elaborou o centro acadêmico elaborou um formulário de avaliação das disciplinas já cursadas para que as pessoas avaliassem as disciplinas a qualidade das aulas dos professores etc que foi divulgado via fórum a avaliação do MECNEP também que é propósito de curiosidade a gente recebeu a nota 3 alguns pareceres também diretrizes currículo nacional de museologia e também uma outra versão que foi proposta pelo ABCIN que é a Associação Brasileira de Educação em Ciência da Informação o Plano Nacional de Museus e algumas bibliografias especializadas a gente está tentando trabalhar também que seja direcionada não só a formação que a gente quer e acha necessária mas que também esteja em diálogo com todo esse contexto nacional que a gente conta hoje com 14 cursos de museologia 13 são federais uma é particular que é aqui em Santa Catarina que é o terceiro curso mais antigo então a gente está trabalhando em cima do relatório também para que a gente possa encontrar uma solução porque o próprio curso há muitos encontros na carga de horário é insuficiente em relação eu escrevi até umas coisas aqui não sei se eu vou dar conta há pouca proximidade também da nossa formação com a realidade museológica regional há políticas institucionais embora são muito bem contempladas pela avaliação por exemplo as políticas de moradia estudantil e etc dentro do curso a gente não tem tanto acesso o pessoal talvez não busque não apresenta tanta coerência entre fora e dentro digamos a gente não realiza muitos diálogos e é isso que a gente está tentando trabalhar bastante em cima do currículo e como o Saulo disse a gente está querendo elaborar um documento que seja apresentado ao NDE que só foi reformado duas vezes tem professores que a gente nem conhece que estão ali dentro tem representantes de CENES que não fazem mais o curso então a gente queria dar uma oxigenada e a gente acha que o grupo de trabalho é um dos primeiros passos um dos primeiros caminhos a gente encontra bastante resistência que a pessoa muitas pessoas não tem interesse mas ao mesmo tempo a gente vê que tem muita importância a gente está estimulando esse debate então a gente sempre está em cima que é uma coisa interessante mas tem muitas pessoas interessadas e daí a gente acha muito a gente está muito agradecido também por iniciativas extra curso para a gente poder debater sobre isso também estar em diálogo com as outras pessoas e eu acho que quer falar mais alguma coisa? só para pontuar que nós somos um curso criado um curso reúne então nós passamos por muitas dificuldades no curso de museologia de certo aspecto esse ano algumas coisas melhoraram mas nós passamos quatro anos sem professores da nossa área de museologia o que gerou uma série de problemáticas no curso e no CFH como um todo então acho que só agora a gente começa a avaliar o nosso percurso especialmente todos os cursos reúne que estão passando por avaliação e que estão começando a fazer reflexões sobre onde estamos chegando o que estamos construindo então acredito que essa construção de uma avaliação é muito importante como esse espaço aqui, esse fórum mas hoje já há novas iniciativas de criação do curso eu gostaria de deixar isso registrado porque acho muito importante nós temos mais iniciativas de criação de cursos no CFH o nosso centro hoje passa por uma situação extremamente delicada com relação ao espaço com relação a docentes a possibilidade de inserção em pesquisa e extensão então um curso de museologia por não ter tido professor da área de museologia durante quatro anos nós não temos um projeto de pesquisa sequer na área específica de museologia nunca tivemos um projeto de extensão ou seja toda a nossa inserção nestas áreas ela se dá em outras áreas para não dizer assim na história ou na antropologia ou nas ciências políticas a gente procura forma de se inserir porque é importante a gente acredita nisso então agora a gente começa a avaliar e infelizmente também começa a surgir proposta de criação de novos cursos como é a proposta que está sendo criada desenvolvida pelo centro da criação do curso de arqueologia pois como vamos criar um curso de arqueologia se nesse momento o curso de museologia assim como vários cursos do nosso centro não sequer possuem laboratórios não sequer pesquisa produzem pesquisa alguma extensão alguma então acho que é importante a gente primeiro avaliar o que a gente criou tem uma série de críticas aos cursos a criação desses cursos reúne a expansão das universidades eu acho que a gente na universidade nós ainda não amadurecemos ainda essa questão como se deu essa expansão e falo muito da expansão porque estudei no Instituto Federal e acompanhei muito de perto esse processo de expansão tanto dos institutos como das universidades e precisamos cada vez mais aprimorar e debater que universidade que nós queremos infelizmente a museologia tem que dar muitos passos ainda para chegar ao que a gente tem como ideal temos muita coisa para fazer ainda temos coisas muito agentes que precisam ser resolvidas então acredito que os centros os centros acadêmicos as direções dos cursos as coordenações os departamentos precisam fazer uma reflexão séria sobre isso e no caso os centros de ensino também já que o CFH está encaminhando a proposta de criação de um curso de arqueologia sem infelizmente dotar os cursos já existentes da mínima infraestrutura necessária eu acredito que essas são algumas das contribuições que a gente pode trazer aqui para avaliação e tal e acho que nós estudantes temos um papel muito importante nesse percurso e de protagonistas mesmo na nossa universidade agora nós veremos em novembro a primeira semana acadêmica de museologia já é um passo muito importante e está aqui nosso contato tem o nosso blog chapanova musa .wordpress.com e nosso e-mail e eu acredito que nós estudantes estudantes como administração central como centro nós precisamos nos unir no aprimoramento dos instrumentos de avaliação de acompanhamento de revisão crítica enquanto universidade obrigado obrigado do Júlia do Júlia e o Saulo eu gostaria de chamar o centro acadêmico livre de arquitetura que chegou para compor a nossa mesa também por favor e lembrando também a todos os participantes e os membros da mesa sobre a emissão dos certificados então para vocês depois passarem junto a Luisa que vai estar providenciando então a emissão dos certificados para vocês vou passar agora a palavra para o centro acadêmico de engenharia de materiais pode pode sim para o centro acadêmico boa tarde a todos eu me chamo Bruno faço engenharia de materiais um curso aí que tem 15 anos agora na UFSC está fazendo 15 anos eu queria dizer muito obrigado por me ouvirem desde já e muito obrigado por estarem aqui queria parabenizar os alunos principalmente pois os professores quando eles assumem a função eles já tem o caráter de se preocupar com a didática e com a pedagogia os alunos que estão aqui não assumiram hoje em dia a gente não tem a necessidade de ter esse senso crítico de se preocupar com a qualidade do nosso ensino espero que um dia nós tenhamos que os professores nos impulsionem a isso mas então eu vou começar aqui dando uma introdução ao que é o nosso curso porque não é muito conhecido o nosso curso é composto de 15 fases na verdade a gente fica 5 anos na UFSC como a maioria das engenharias só que temos um calendário trimestral logo a gente começa em fevereiro e sai da UFSC em meados de dezembro entre essas fases tem duas semanas de férias basicamente e a partir do primeiro ano o aluno ele reveza entre um estágio e uma fase acadêmica quando esse curso foi pensado ele tinha como ideia diminuir a carga horária por fase do aluno delegar um pouco aos estágios o aprendizado não é para aumentar a empregabilidade não é esse o fim dos estágios mas também para melhorar a postura do aluno quando ele vai para uma empresa ajudar o aluno ter uma noção do que a sociedade espera ao nível de engenheiro não é só para aumentar a empregabilidade não está falando de um curso técnico então o curso ele tem essas características ele tem média 20 horas semanais de aula o que permite o aluno e quase todos os alunos eu falo por também possibilidade da infraestrutura do departamento de mecânica que o nosso curso está inserido por possibilidade da infraestrutura os alunos têm a possibilidade de fazer estágios em laboratórios monitorias iniciações científicas isso é a maioria dos alunos então nisso a gente não pode reclamar a nossa infraestrutura é bastante boa em relação a cursos que estão começando agora por exemplo apesar de ter três fases por ano esse curso tem duas entradas de alunos e a gente vai ver que isso apresenta certos problemas e que a gente vai ver que muitas vezes os professores que pensaram em instalar esse curso eles tiveram empecilhos por parte da estrutura que funciona semestralidade então são adaptações desculpa mais mal feitas desculpa para mim mesmo porque é o meu curso mas adaptações mal feitas tanto de quando a gente fala de turmas ingressantes por ano quanto de emendas essa experiência de avaliação começou em 2012 na época eu era um dos membros do Camat e a gente fez uma pesquisa a gente organizou a pesquisa através de Google Google Formulários e mandamos para os egressos e para os discentes do curso o curso é composto de mais ou menos 350 alunos fixos a gente conseguiu 83 alunos isso divulgando por via Facebook divulgando de forma informal e quando eu cheguei com os resultados muitas perguntas a gente tentou evitar de ser tendenciosos a gente vai sempre ficar questionando a validade ou não de uma pesquisa mas a gente tentou evitar ao máximo ser tendencioso e tentamos olhar de uma maneira mais geral não avaliando um professor específico e quando eu cheguei com os resultados prontos para o coordenador do curso naquela época ele me deu um choque de realidade bem legal que ele falou para mim a pesquisa de vocês não tem nenhuma validade e eu não vou ajudar vocês a dar um tratamento mais mais robusto quanto de estatística porque ele era professor de estatística eu fui procurar ele por ser coordenador do curso e por ser professor de estatística e ele disse que legal a gente podia apresentar para os alunos a gente podia saber como que estava sendo o curso mas que não ia ter nenhuma ferramenta institucional que nos ajudasse a solucionar os problemas essa pesquisa foi feita simplesmente para melhorar o currículo aqui a gente não estava questionando se a gente deveria continuar trimestral se a gente deveria continuar cooperativo simplesmente estávamos questionando a qualidade das disciplinas e das áreas de conhecimento logo depois eu não acompanhei esse processo fui para intercâmbio logo depois trocou de coordenador o novo coordenador gostou muito da ideia foi apresentado essa primeira pesquisa para ele e para evitar esse tipo de questionamento de ser válido ou não a pesquisa foi criado o NDE e dentro do NDE eles refizeram uma pesquisa quase igual e que ofereceu os mesmos resultados então a gente com perguntas diferentes muitas vezes mas oferecer os mesmos resultados a gente pode confiar nessas pesquisas querendo ou não elas indicam muito bem às vezes não dão a causa do problema mas identificam muito bem o problema é